O América nessa situação difícil, são vários jogos que ele vai precisar vencer para começar a sair da zona do rebaixamento. E na Copa do Brasil estando melhor, é um alento para o time recuperar esse campeonato brasileiro? Passou da hora, né? Eu acredito que sim. Igual você falou, é um alento e eu acho que é o momento do América focar na Copa do Brasil, justamente para tentar superar, buscar a vitória, a classificação, e através disso tentar superar esse momento difícil que o clube vem passando. Até porque a Sul-Americana já está quase perdida, né? Já pode dizer que pode dar adeus. É difícil, é possível, mas é muito difícil. Então eu acredito que é o momento do América buscar essa classificação na Copa do Brasil para chegar melhor no Brasileirão e conseguir encaixar uma sequência.